Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando o seu like aí. Vamos estar fazendo mais uma flor de fita na cor azul hoje. Eu vou estar utilizando fita de cetim número 9, que é a que tem 4 cm de largura. E vamos cortar 6 pedacinhos com 5 cm de comprimento, tá? Fita de cetim número 9, vou cortar 6 pedacinhos com 5 cm cada. Vou estar precisando de agulha e linha, de um isqueiro também. Vou pegar a fita, vou dobrar essa parte aqui pra trás. E vou tirar apenas essa pontinha, vou arredondar. Ó, arredondei e ficou assim. Eu vou vir com o isqueiro, ó, vou selar e vou beliscando, ó. Selo e vou beliscando. Ó, fazendo assim pra dar movimento à pétala. Ó, como é que ela vai ficar? Aqui eu vou cortar também. Apenas tirar a ponta, ó, arredondando. Ó. Bem simples. E ó como é que fica. Ó. Aí eu volto, ó. Beliscando nas partes que não ficou bem franzida, ó. Pronto. Aí eu vou tá fazendo o mesmo nessas outras. E todas as pétalas. Agora eu vou tá aqui, a parte de baixo, a gente não selou. Então, pelo lado direito, tá o lado brilhoso. Eu vou juntar essas pontinhas pra trás, ó. E trazer um lado pra frente, ó. E o outro também. Feito isso, eu vou posicionar o meu dedo aqui em cima, ó. Então, eu vou cortar. E vou selar. Pronto. A pétala ficou assim. Essa aqui eu vou fazer o mesmo. Eu dobrar pra trás. Trago um lado pra frente. E o outro também. Posiciono o meu dedo aqui, ó. E corto. E vou selar. Ó. Elas vão ficarem do mesmo tamanho. Novamente aqui, ó. Dobro. Jogo um lado pra frente. Corto o excesso. E selo. E selo. E... 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 E na última pétala já. Cortei e selei todas, vou vim com a linha e a agulha e vou pegando todas as pontinhas, ó. Colocando todas as pétalas, ó, passando a agulha no mesmo lugar, tá? Já passei, vou dar um nó, ó, dei um, dois, três, quatro nozinhos. Vou cortar a parte da linha que ficou com nó e vou deixar que tá na agulha. E quem quiser a flor maior não precisa tá cortando, tá? É só ir selando quando juntar as pontinhas. Agora eu venho pelo lado direito e venho arrumando todas as pétalas. Arrumei a parte da frente e venho com a agulha aqui, ó, e vou pegando todas as pontinhas da parte de trás aqui agora. Da mesma forma que fizemos na frente, como se tá fazendo atrás, ó. Puxo todas as pétalas, ó, pra ficar bem franzidinha. E arremato. Arremato com dois nozinhos. É, a parte de trás vai ficar assim, ó. E a parte da frente assim. É, é só vir arrumando as pétalas, ó, pra ficarem juntinhas. Agora eu vou tá colocando um cháton. Vocês podem tá colando pérola, botão, tá? Eu vou tá costurando um cháton. Esse aqui, ó. Aqui no meio. Então, ele tem dois furinhos, ó. E eu vou tá costurando ele aqui. E ficou assim, meus amores, a nossa florzinha, ó. A parte de trás. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!